E mais homicídio. Um jovem foi assassinado em Olinda. Esse crime aconteceu numa das vias mais movimentadas lá do bairro de Caixa d'Água. Veja aí. O homicídio foi no início da madrugada neste trecho da avenida Leopoldino Canuto de Melo, que é a principal do bairro de Caixa d'Água em Olinda. Apesar de ser uma avenida muito movimentada no momento do crime, não tinha quase ninguém por aqui. Uma pessoa que teria presenciado o assassinato contou para a polícia militar que viu o rapaz caminhando pela calçada quando foi surpreendido por dois homens que estavam numa moto. Segundo essa testemunha, foi o garupa que sacou uma arma e efetuou os disparos. A equipe do Instituto de Criminalística verificou que Hélio Caldino da Silva Júnior, de 22 anos, foi atingido por quatro tiros. A família dele disse para a polícia que o jovem era usuário de drogas e não teria antecedentes criminais. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, investiga se uma dívida com traficantes pode ter sido motivo do crime. O DHPP segue investigando para esclarecer o fato e prender os autores desse crime.